Aqui é o nosso programa, agora um pouco de música boa, né? Tô aqui com o CD do grupo Abalô, é o CD do meu jeito, eles vão dar uma amostra aqui pra vocês com um número musical muito legal do que tem esse DVD que com certeza vocês vão curtir bastante, tá certo? Bom, eu tô aqui com o Dan, o Cris, o Chante, o Vitão e o Cado. Eles formam o grupo Abalô e eles vieram mesmo pra abalar, não é Cris? É, isso aí é a nossa meta aí, a Balar, o Brasil. Você é o Dan? Eu sou o Dan. Eu sei. Mas é normal, sempre confundirei o Cris com o Dan, fica tranquila. Fala, Dan. Vocês vieram pra abalar, como é que vocês escolheram esse título? Poxa, então, foi uma galera que ia nos ver, que achava o nosso grupo muito feliz, muito alto astral e também achava um pouquinho a gente bonito, né? Simpático. Mas vocês são, viu? É um grupo bonito da gente. A gente colocaram juntado tudo isso aí e deu, abalou, né? Maravilha. E a gente abala aí pelo São Paulo, pelo Brasil inteiro. Quanto tempo vocês estão já juntos? Nesse ano a gente completa 13 anos de carreira. 13 anos de carreira aqui na Árbara. É, graças a Deus. Precisa ser muito, né? Unido mesmo pra esse tempo todo. Mas nesse último ano a gente vive o nosso melhor momento. É mesmo. E você faz parte disso, né? Muito obrigada. Esse é o seu programa. Vocês que colocaram a gente nisso também, porque eu adorei a música O Pai Dela, que é o que eles vão cantar agora, não é? Que tem um refrão que fala do Datena, do Ratinho, fala da gente aqui da Tarde Sua. É muito legal, gente. Vocês vão curtir. Vocês já conhecem. Mas vão curtir hoje aqui no nosso programa também. Vamos apresentando aí, o Dan tá aqui, o Cris tá ali, o... O Vitor, tá. E o Cado. Ah, acertei. Maravilha, viu, gente? Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui conosco, tá? Nossa, que agradecemos. Obrigada por ter colocado a gente na música, nós achamos mó barato aí. Então, vamos curtir? O Pai Dela, que é uma composição do Danilo Henrique, do Fábio Negrão e do Cris Silva. Do Cris ou da Cris? Do Cris. Do Cris mesmo, então. Tá aí. Vamos conferir agora. Vamos lá. Se liga na história aí. Ela me chamou pra casa dela. E na hora do rale-rola, o sogrão chegou. Olha a privacidade aí, sogrão. Saí correndo de toalha enrolada, tive que pular janela. Sabe quem chegou? O pai dela. Tava descalço, esqueci o meu sapato, debaixo da cama dela. Sabe quem achou? O pai dela. E se a loucura todo mundo foi pra rua, olha só o escarcel. Eu cuidando da danada e fazendo o meu papel. O pai dela ficou louco, doidinho, pra me matar. Pra piorar, fizeram um vídeo amador. E botaram na TV, passou no Cidade Alerta e no SPTV. Bagunçaram a minha vida e aumentaram o meu cachê. Apareci na Sônia Abrão, porque meu vídeo ficou show. Fiz barraco no ratinho e zoei com o xaropinho. E famoso agora eu sou. Apareci na TV fama, também fiz comercial. Agradeço ao meu sogro pelo tiro de espingada, pois agora eu sou global. Apareci. Apareci na Sônia Abrão, porque meu vídeo ficou show. Fiz barraco no ratinho e zoei com o xaropinho. E famoso agora eu sou. Apareci na TV fama, também fiz comercial. Agradeço ao meu sogro pelo tiro de espingada, pois agora eu sou global. Vamos nós. Saí correndo de toalha enrolada, tive que pular janela. Sabe quem chegou? E aí, abalou? O pai dela. Tava descalço, esqueci o meu sapato debaixo da cama dela. Sabe quem achou? O pai dela. Aí eu passei uma vergonha ruim, filmou de gente, todo mundo me olhando de toalha enrolada. Isso é loucura, todo mundo foi pra rua. Olha só o escarcel, eu cuidando da danada e fazendo o meu papel. O pai dela ficou louco, doidinho pra me matar. Pra piorar, fizeram um vídeo amador e botaram na TV. Passou no Cidade Alerta e no SPTV, bagunçaram a minha vida e aumentaram o meu cachê. Apareci na Sônia Abrão, porque meu vídeo ficou show. Fiz barraco no latinho, uizu, ego, xaropinho e famoso agora eu sou. Apareci no TV fama, também fiz comercial. Comercial, agradeço ao meu sogro pelo tiro de pingada, pois agora eu sou global. Apareci na Sônia Abrão, porque meu vídeo ficou show. Fiz barraco no latinho, uizu, ego, xaropinho e famoso agora eu sou. Apareci no TV fama, também fiz comercial. Agradeço ao meu sogro pelo tiro de pingada, pois agora eu sou global. Aí o jogo virou, ó, se liga aí, ó. Saí correndo da balada, vai pra casa que comprei lá na favela. Quem me ajudou? O pai dela. Infelizmente acabou o meu namoro, tô com uma atriz de novela. Quem se estrepou? O pai dela. Aí, sogrão, chupa essa manga aí. Oh, yeah!